Fala aí galerinha, boa noite, passando aqui, hoje o último show da semana aqui em São Bento, na Paraíba E o embaixador foi muito bem recebido lá em São Bento, na Paraíba, pelos fãs Depois que terminou o show, a equipe do Gustavo Lima vinha vindo embora em uma van E aí o veículo se envolveu em um acidente, deixou pessoas ali, olha, feridas após o show O Gustavo Lima não estava no carro, na van, olha imagens dele lá, como o povo ama o embaixador E depois que terminou o show, eles vieram embora nessa van e aconteceu aí na manhã dessa segunda-feira, dia 20 No quilômetro 206 da BR-230, em Soledade, na Paraíba Segundo informações do Corpo de Bombeiro, a van transportava os profissionais aí do Gustavo Lima A maioria dos envolvidos teve ferimentos leves, mas cinco pessoas tiveram aí alguma coisa mais séria Foram levadas para o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande para realizações de exames Até a última atualização, gente, do G1, dois dos feridos que estavam dentro da van Não tinham sido liberados ainda Um deles precisou passar por cirurgia no tórax Os demais, gente, aí pela assessoria de imprensa do Gustavo Lima Informou que a previsão é que eles recebam alta ainda hoje, pessoal A equipe do embaixador Gustavo Lima estava voltando de um show em São Bento No sertão da Paraíba na noite desse domingo, dia 19 Eles viajavam com destino a Recife, lá em Recife, gente Eles pegariam um voo de volta para suas casas Os nomes e as idades das pessoas que estavam na van não foi informado, pessoal Mas, pelo que fala a reportagem, não teve nenhuma vítima fatal Graças a Deus, pessoal Tá aí, gente, vou ficando por aqui Que Deus abençoe aí que deu tudo certo, né? O Gustavo Lima, no mínimo, estava vindo de avião Porque ele não estava na van, pessoal Bye, bye Tchau Tchau Obrigado.